Você me faz sofrer e diz que chorar não faz mal a ninguém Eu quero ver, meu bem, quando você vai querer crescer Não vê que além de ti não existirá no mundo mais ninguém Também se mais houver é loucura Repasse e diga quem quer namorar, criatura do céu A gente faz amor quando tiver que acontecer Se eu te desejo logo posso esperar que um dia vou ver A terra ronronar com doçura Aí quem sabe a gente menda Aí quem sabe a gente vá Depois da explosão do vem, meu bem Toda a dor se apaixonar O tempo passa, o amor aumenta E tudo passa a ser demais E a sensação de conviver com a dor cai Você me faz sofrer e diz que chorar não faz mal a ninguém Eu quero ver, meu bem, quando você vai querer crescer Não vê que além de ti não existirá no mundo mais ninguém Também se mais houver é loucura Repasse e diga quem quer namorar, criatura do céu E a gente faz amor quando tiver que acontecer Se eu te desejo logo posso esperar que um dia vou ver A terra ronronar com doçura A terra ronronar com doçura E a sensação de conviver com a dor cai Não vai, não vai Não vai, não vai